Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any news. É o macho, é o macho que afima de Cascabel, essa aqui a coaca aqui é o macho, ó, essa é o macho. É muito perigosa, essa cobra, de alto perigo, e não é bom nem criança passar perto, nem passar perto dessa cobra, que ela é, ela é muito perigosa ela, é o Jarecusu. O Jarecusu, muito perigoso, essa aqui é a boca de sapo, de alto perigo, ela é encontrada aqui nessa região, ela é uma cobra perigosa demais da conta, é uma cobra fatal encontrada aqui nessa região, ela é igual Cascabel sem chucai, ela bate o, ela bate o rabo, ela bate o rabo e é uma cobra que se pisar nela, ela é venenosa, peçonhenta. Deixa eu mandar um do macho Cascabel aqui, dentro desse buraco do cupim, ó, macho Cascabel, muito grande. Ela deve ter uma média de uns quinze anos mais ou menos essa serpente, de alto perigo. Já onde tem ela, onde tem ela, tem muitos tipos de serpente, também perigosa, essa cobra, uma cobra de alto perigo, muito perigosa, gera construção perigoso. Olha a Cascabel, uma Cascabel perigosa, é muito perigosa essa Cascabel, é de alto perigo nesse chafadão aqui, onde tem dela demais da conta. Olha a Cascabel, onde tem, muito dessa Cascabel, é uma cobra perigosa, é uma cobra de alto perigo, eu juro com o Suzão esse aqui. Serpente muito perigosa, quando ela bate o rabo desse jeito é porque ela quer atacar, ela é perigosa, uma serpente muito perigosa. Olha o tamanho dessa serpente, olha só o tamanão dela, olha só, no lugar desse, no lugar desse aqui, se a pessoa não conhecer o lugar, pisar numa jararaca dessa. Aqui nesse lugar ela é chamada de jararaca, jararacão, mas é uma cobra, uma cobra muito, uma cobra muito perigosa, ela bate o rabo assim ó, a Cascabel ela bate o, a Cascabel ela bate o chucalho, agora essa aqui não, ela bate a ponta do rabo ó, é uma cobra de alto perigo, perigosa e bonita nesse lugar. É uma cobra de alto perigo, essa cobra. É o jararacosuzão. Ó, é uma jararaca rabo de osso, é as cobras que mais ofendem no estado de Goiás, que são perigosas e venenosas, e é um perigo essa cobra. Nós vamos tentar pegar esse jararacosuzão aqui, que é muito grande, olha o tamanho desse jararacosuzão aqui ó, olha só, olha o tamanho dele, olha só, olha o tamanho dele, olha pra você ver ó, olha aí, Olha o tamanho desse jararacosuzão, olha o tamanho desse jararacosuzão, olha no lugar desse, venenoso, perigoso. Olha a Cascabel, olha o tamanho do, muito forte essa Cascabel, olha a Cascabel, aqui tem muito dela, tem muito essa Cascabel, olha a Cascabel grande, Cascabel de alto tamanho. Então vamos agradecer esse povo brasileiro que nós temos nas regiões, que é um povo maravilhoso, que está aí compartilhando aí no site, no Youtube.